bom fala aí pessoal então tudo bem como vocês estão bom vamos continuar então onde a gente parou aqui no vídeo passado aqui nessa sala aqui na sala onde tem esse easter egg aqui vocês podem ver eu já sei que dali vai aparecer cara eu querendo matar o cara com uma pistola parabéns o gênio e eu tomo mais naipada e eu fui atingido mas pelo menos eu não morri e a alma fica melhor e já pode com tudo tem que pegar a missão hora a coach comando é sempre bom vamos snipando os caras aqui vamos usar um analgésico porque a vida tá lascada não não vamos usar a coach comando porque essa parte aqui vai começar a vir menos munição a 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 dessa vez de modo honesto sem bug e a jackhammer que você pega no modo honesto ela não vem com munição infinita não cheia de barras que nem a jackhammer é coach comando daquele glitch que eu fiz lá no daquele glitch não pior mesmo é esse cara com duas ingrams esse cara que fode demais é usar o analgésimo aqui porque ele vai fugir e três em um 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 ó e as condições de jackhammer aparece cara acho que tava com lança granadas ali a 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